E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo aqui nós vamos começar o nosso aulão da premonição, a minha parte. Premonição por quê? Porque nós temos certeza que tudo que vai ser trabalhado dentro dessas questões que nós vamos fazer estará na sua prova. Por isso que é a premonição. Ah, Renato, eu duvido que isso aconteça. Chegar na prova e estarem as mesmas questões. Realmente. Mas questões com os mesmos assuntos, do mesmo jeito, e você aplicando o Método MPP, com certeza isso vai acontecer por conta disso daqui. Por que nós falamos isso? Por conta dos nossos alunos que nos mostram que estamos no caminho certo com o Método MPP. Sem dúvida alguma, tenho muito a agradecer ao MPP. Sempre fui muito fraco em matemática. E mesmo já tendo sido aprovado na primeira fase de dois concursos, sabia que precisava vencer minha fraqueza nos cálculos. Graças ao MPP, acertei nesse domingo 80%, 8 das 10 questões da prova de matemática da PM Pernambuco. Não deixe o inimigo agir, vem para o MPP. Ayrton Maia Soares de Menezes. Esse é o nosso combustível para continuar desenvolvendo mais ainda o Método MPP e levando para mais pessoas. Agora, se você está aqui no aulão da premonição, que são 40 questões, onde nós fazemos 4 vídeos com vocês, cada um com 10 questões, é porque você quer revisar na sua reta final. Então, vamos começar? Mas antes, aqui está minhas redes sociais, troca o like, siga de volta, siga-me no Instagram, minha página no Facebook, para falar comigo, o Instagram, eu respondo bem mais rápido. Então, manda no Instagram, canal do Matemática para Passar está aqui, Matemática para Passar, vamos juntos rumo à vitória. Então, vamos lá. Vamos começar? Primeira coisa do Método MPP. Se você é aluno do MPP, você já sabe. Agora, se você não é aluno, está vindo aqui, agora se tornou um aluno, né? Vamos dizer assim. A primeira coisa do Método MPP é a gente sublinhar o que o problema quer. E aí a gente consegue desenvolver. Então, vamos lá. Considere a proposição P, então, não Q. A alternativa cuja proposição é equivalente a R. Então, é um problema de equivalência. Equivalência que você precisa saber lá na tua prova. Mas, Renato, onde está escrito isso no meu edital? Quando ele fala lógica de argumentação, automaticamente, vem toda essa parte de proposição até a lógica de argumentação. Tá? Então, galera, equivalência que vocês têm que saber são duas. A primeira, né? Eu vou recordar aqui com vocês a equivalência 1. Olha aqui comigo, equivalência 1. A equivalência 1 só tem o centão. Então, você só faz isso, nega tudo e inverte, tá? E a equivalência 2, só para recordar, é o Neymar, né? É o Neymar. É o Neymar. Você nega na frente, coloca o O e mantém. Mas, Renato, tudo bem. Isso eu já vi. Como eu vou saber qual das duas usar? Gente, identificou que o problema é de equivalência? Joga logo a primeira. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você faz a segunda. Tá legal? Então, vem cá, ó. Vem comigo. Nega tudo e inverte aqui, né? Nossa, P, então não Q. Eu vou ter que negar e inverter, ó. Não Q vai vir para frente como Q. Então, P vai ficar o Q. Não P. Então, fica como? Q, então não P. Nega tudo e inverte. Não Q, vem Q, porque tem que negar. P fica não P. Lembrando que o tio é o símbolo da negação. Qual a letra que tem exatamente isso? A letra D marca o Vzinho da vitória. Se embora, fazer a próxima. Show de bola? Tranquilo. Maravilha, maravilha, maravilha. Show, então. Dá o teu print aí. Dá o teu pause. Vamos seguir essa deliciosa aula. Vamos lá? Essa foi só a primeira. Vamos aqui a segunda, que é de matemática. Então, olha para cá. Vamos lá? Uma pesquisa feita em uma empresa, constatou que apenas um sexto dos seus funcionários são mulheres. Então, um sexto é a mulher. E que exatamente um quarto delas são casadas. Um quarto são casados. Tudo bem? De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres que não... Olha aqui, olha o inimigo. Não são casadas. Correspondem a que fração de todos os seus funcionários. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Gente, vai atrás do que você quer. O que a questão quer? As mulheres não casadas. Então, nós vamos atrás disso, tá? Olha para cá. Vem com o meu. Ó, vem cá. Você tem as mulheres. Você tem ali. Eu só vou trabalhar com as mulheres, tá? Mulheres, um sexto. E das mulheres, você tem a casada e a não casada. As casadas, ele falou que é um quarto. Já as não casadas, são três quartos. Ué, onde está isso, Renato? Gente, aí é contigo. Fraçãozinha tem que estar na mente para a prova, porque vai cair. Olha para cá. Ele falou que um quarto são casadas. Logo, qual é a fração de quem não é casada? Três quartos. Chole bola? É só você ver, ó. Um para quatro faltam três. Tudo bem? E ou é casada ou não é casada, tá legal? Então, se um quarto são as casadas, três quartos são as que não são casadas. Chole bola? Mas, é três quartos das mulheres, ou seja, três quartos de um sexto, né? Anota isso aí, ó. Dado é a dor, multiplicou. É só multiplicar. Então, essa brincadeira vai ficar três quartos vezes um sexto. Coisa linda. Três vezes um é três. Quatro vezes seis é vinte e quatro. Vou dividir aqui geral por três. Isso daí vai dar um oitavo. Então, qual é, do todo, as mulheres que não são casadas representam um oitavo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. E simbora, fazer a próxima. Show? Maravilha aí. Tranquilo? Ficou claro pra todos? Show. Dá o teu pause, copia. Dá o teu print. Vambora, fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Então, questão legal, ó. Regninho de três. Bacana, mas tem que ter uma maldadezinha. Até uma questão que... É um estilo de questão bem antigo, mas a galera nunca viu e acaba errando. Vamos lá? Ó. Um navio de carga, com toda a sua capacidade ocupada, pode transformar 1.800 caixas do tipo A ou 1.350 do tipo B. Tá? 1.800 do A ou 1.350 do B. Se o navio for carregado com 800 caixas do tipo A, então ele ainda poderá transportar um número de caixas do tipo B, no máximo igual a... Ai, meu Deus. Galera, regra de três. E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e tô aqui pra falar com vocês sobre o Aulão da Premonição. Gente, vocês acabaram de ver as duas primeiras questões aí do nosso Aulão da Premonição da Guarda Caruaru. Como é que vai funcionar? Você vai lá no nosso site, o link tá aqui embaixo, ou no cartãozinho que tem aqui em cima, se você clicar tem o izinho, vai tá o link do nosso curso do Aulão da Premonição. É uma revisão final pra você chegar na prova e arrebentar na matemática lá. Show de bola. Quanto custa, Renato? A pergunta não é quanto custa, a pergunta é qual é o investimento que eu vou fazer. O investimento é de R$49,90. Gente, se você pegar R$49,90 e dividir por 40 questões, dá R$1,25, mais ou menos. O que você faz com R$1,25 na sua vida? Ah, eu não faço nada. Então, esse é um investimento por questão pra você mudar a história da sua vida e entrar na Guarda Caruaru. Então, ó, não perca tempo. Aqui embaixo tem a descrição, já clica no card aqui e vamos juntos quebrar a UpNet e a Up. Valeu, gente. Tô te esperando lá no nosso curso. Um beijo.